Não tenho pressa e nem desespero. O que Deus tem para mim irá chegar na hora certa. Em meio às incertezas e expectativas, escolho confiar no plano divino. Sei que cada passo que dou é parte de uma jornada cuidadosamente traçada por Deus. Não importa o quão ansioso eu possa ficar, lembro-me de que Ele tem o controle de todas as coisas. Tenho fé de que aquilo que Ele preparou para mim chegará no momento perfeito. Não é sobre ter tudo agora, mas sim sobre aprender a valorizar cada etapa do caminho. Enquanto espero, busco cultivar a paciência, a gratidão e o crescimento pessoal. Acredito que a espera não é em vão, mas um tempo de preparação e amadurecimento. O que está destinado a ser meu encontrará o seu caminho até mim. Portanto, confio no tempo divino e descanso na certeza de que o melhor ainda está por vir. Tenho fé de que quando chegar a hora certa, tudo se alinhará e serei agraciado com bênçãos além das minhas expectativas.